E aí galera, beleza? Franz Rezende falando mais uma vez pra vocês do canal Os Legistas, pessoal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que a gente se depara muito na obra também, que é o contorno do porcelanato em volta de balcão, igual esse aqui, ó. Porque cada vez mais, pessoal, o pessoal tá optando por cozinha americana. Cozinha americana como é que é? É integrado sala, cozinha, e geralmente o que divide os dois espaços é um balcão como esse aqui, ó. Então você tem que contornar o piso em volta do balcão e dar continuidade. Como que eu faço isso aqui, nas obras que eu trabalho aqui, como que eu ensino o pessoal aí a fazer? Vou explicar pra vocês. Primeira coisa, pessoal, estamos aqui, ó, sala, né? Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é um ambiente de sala, né? Sala. Aí o balcão tá aqui, eu tenho que passar o piso por lá, por aqui, encontrar ele lá, certo? Primeira coisa que eu faço, eu nunca levo um lado direto até chegar e encostar lá. Eu passo uma peça inteira de um lado, viro, passo do outro, estico uma linha, como eu vou mostrar pra vocês. Faço ela só depois que eu tiver com essa fiada da frente do balcão colocada que eu sigo. Aqui já termina, mas se eu tivesse mais cinco metros pra sentar aqui, se eu faço um lado, depois tento virar, chega ali e não bate, como é que faz? Então, pessoal, eu sempre faço assim, ó. Tô vindo com o piso aqui dos dois lados. Eu levo um lado até sair lá na frente do balcão. Aí eu já começo o assentamento do outro lado aqui, ó. Essa peça tá colocada e essa também. Aquelas ali não estão. Aí eu viro do lado, viro do outro, estico uma linha, galgo as peças pra ver se bateu. Se bateu, eu assento essa fiada aqui inteirinha, só depois que essa fiada todinha tá assentada que eu levo o resto pra lá. Se você leva um lado, vai lá na frente, depois você tenta virar o balcão, pode trancar junto ali ou abrir. Aí se abriu ou trancou, por que que isso acontece? Porque de um lado você pode roubar no esquadro, ou você abre um pouco mais ou um pouco menos, então você perde os alinhamentos no meio aqui, ó. Se você faz do jeito que eu falei, você já encosta um lado, encosta o outro, estica, assenta essa fiada de fora a fora, aí você pode continuar daqui pra lá tranquilamente, porque as juntas aqui já estão definidas. Então, pessoal, nunca leve em um lado pra depois levar o outro. Faça o contorno em volta do balcão, assenta uma fiada de fora a fora inteira, depois vocês levem pra cá. Porque se eu tivesse aqui, ó, mais 3, 4, 5 metros de parede pra lá, ó, pra ir levando as peças, eu já teria esse contorno aí feito, beleza? Vou mostrar de pertinho pra vocês, ó. Aqui as peças já estão galgadas, aqui tá a minha linha, essa peça tá colocada e essa peça dessa ponta tá colocada. Olha, essas três não estão. A partir do momento que eu tenho o alinhamento, eu galgo as peças e elas encontram perfeitamente e eu posso continuar o serviço. Tá aí, pessoal, ó, acabamos de assentar as peças, ó, alinhamento, linha esticada aqui, ó, que é a minha linha, certo? Ó, ó, esticada, contornando e, ó, ó, bate certinho, gente. Ó, não tem, não tem choro e não tem vela, beleza? Ó, ó, serviço correto é isso aqui, gente, ó. Ó, isso aqui é um serviço de azulejista. Isso é um serviço correto, fazer um encontro com as peças inalteradas, sem mexer, fazer bater dos dois lados. Isso é serviço de azulejista. Cortar piso aqui no meio pra fazer o piso encontrar é gambiar rista. Isso não é coisa de azulejista, é coisa de quem não tem condição, a pessoa não tem condição de fazer, a pessoa não sabe fazer, a pessoa, ela, ela não tem as técnicas corretas pra fazer e aí quando dá um problema aqui, ao invés dela ter feito o certo lá na frente, que é alinhar, esquadrejar, fazer o contorno no esquadro certinho, quando dá merda ela vai e corta aqui, ó, e ensina pra vocês ainda que é o jeito certo de fazer, cara. Gente, mais uma vez eu falo pra vocês, o jeito certo de fazer é esse aqui, ó, contornar e fazer bater com as peças inteiras. O negócio de cortar a peça no meio pra fazer encontrar ali, ó, é coisa de gambiar rista. Ali, se precisar cortar, se tivesse mais 10 metros de parede pra lá, você ia ter que cortar todas as peças depois. E se ali, ao invés de trancar junto, ela abrisse, ia fazer o quê? Esticar o piso? Ia esquentar o piso no maçarico e esticar? Tenha certa paciência. Inclusive, eu vou dar um alerta pra vocês, tá? Vou até sentar aqui, pessoal. Vou dar um alerta pra vocês, porque vocês não são bestas, vocês não são burgos, vocês são inscritos no meu canal e no canal de um monte de gente. Vocês viram aqui que eu encontrei as peças, não trancou e nem abriu. Certo? Sabe por quê? Porque eu sou azulejista profissional. Eu sei trazer os dois lados sem abrir e fechar. Mas tem um pessoal que diz que tem uma técnica, assim, fantástica. Fantástica é coisa do outro mundo. Sabe o que que é? Eles ensinam você a retificar as peças inteiras aqui, a cortar as peças, pra quando você trancar junta. Se você trancar junta, você corta a peça. Fantástico, né? Azulejista de verdade, pessoal, não deixa a junta trancar. Então, outra pergunta. Se azulejista profissional não deixa a junta trancar, ele não precisa cortar a peça. Correto? Precisa. Retificar um piso, vale a pena? Vale. Quando você vai encostar ele numa soleira, quando você vai deixar ele aparente, né? Quando você vai fazer um 45, uma dobra de 45. Aí você retifica bem, corta, 45, lixa, né? Pra você dar um encontro. Mas cortar uma peça inteira pra dar continuidade. Vou mostrar pra vocês o negócio. Então, vai. A técnica é top? É top. Beleza. Se esse balcão fosse aqui, eu tivesse que continuar com esse piso pra lá. Aí a minha junta trancou aqui. Eu ia ter que retificar esse piso daqui até chegar lá? É isso mesmo? É sério? Mano do céu. Tem que dar risada, velho. Beleza. Mas vou mais além um pouquinho. A técnica fora de série, mirabolante, coisa de outro mundo, é retificar aqui no meio. Retificou aqui no meio? Eu ensino vocês a retificar aqui no meio quando a junta tranca. Beleza. E quando a junta abre, você faz o quê? Quando a junta... Quando a hora você encontrar aqui, a junta de um deu dois e meio. Você faz o quê? Você tem uma técnica que ensina a preencher também? Ah, mano. Tenha certa paciência, velho. Então, pessoal. O serviço... O serviço certo é esse aqui, ó. O serviço certo é esse aqui, ó. Passa lá num canto. Passa lá no outro canto. Estica uma linha, coloca as peças. Assentou. Acabou. O jeito certo é esse. O resto é gambiarra, velho. O resto é gambiarra. Então, pessoal. Abre o olho, hein. Abre o olho que vocês estão sendo enganados. Beleza? Fica aí mais uma dica do Azulejista. Ensinando vocês a fazer o negócio do jeito certo. Sem gambiarra, sem truque, sem choro. Aqui a gente ensina a fazer o negócio direito. Beleza? Mais uma vez aí. Curta, compartilha o vídeo e deixe seu comentário. Se você quiser aprender essas leis de verdade, entra no meu curso. O link está aqui embaixo. Beleza? Valeu! E aí E aí Obrigado.